Olha a terra, olha o céu O presente do nosso amor Tem como magia por um riqueza Que saudade Que saudade vai ter glória Do meu pai tão cansado Para bem longe este meu pai E fico escrito em mim A terra, esta paixão A terra, a terra, a terra A terra, a terra, a terra De amar e a evoluir Esta saudade Ai de mim Que não conhece o amor Porque é verdade Vai-se a dor, fica alegre e voar-te Fica a risar Só na parte do meu peito Esta profunda saudade Porque será que não me fez espreguiçar-te Nos meus braços Não me fez espreguiçar-te 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 Não me fez espreguiçar-te